Fala galera e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Brawl Stars Vocês sabem muito bem que eu utilizo aqui dos meus Brawlers sempre o Brock pra dar aquela trollada Porque já tá tudo no 500, aí o Brock eu dou a farmada naquelas Star Keys e tal do dia a dia Hoje tem aquele modo do meteoro, do showdown, então eu vou fazer um showdown duo com aleatórios Eu não sei quem vai cair, não sei qual random vai cair no meu time, então só vamos A gente vai cair com algum random e provavelmente vai cair contra times que estão em cal Ou seja, estão falando por Discord ou alguma coisa e vale lembrar também que Isso que eu estou jogando aqui é high elo, então a gente vai cair contra as pessoas de troféu alto também Vamos já tentar bater na caixa, eu não vi nem que tinha um murinho ali na frente Deixa o Joey ir lá pra outra caixa enquanto eu já pego essa O Joey vai farmando ali, a gente vai ficar com duas boxes, tem uma Jesse, tem um Rico Já acertei o Rico ali Não consegui bater Tá de boa Esse modo Eita meu Deus Esse modo galera É o modo que é o seguinte, quando você fica muito perto de outros Brawlers, de outras pessoas, outros jogadores Quem tiver mais pessoas pertas vai cair esse meteoro na cabeça Então a ideia é você tomar muito cuidado Já acertamos aqui, mas a minha Nita também morreu Não morreu, Nita tá viva Boa Nita Só cuidado com essa Pan Essa Pan vai dar trabalho Já estamos sentindo que ela vai dar trabalho Ela tá com uma Jesse, velho É a comp das torretinhas Mano, essa Pan tá com range Absurdo Boa Acertamos 3 tiros nela ali Já começou a preocupar ela Vamos destruir a torreta dela pra ela não curar, né Importante tirar essa cura da Pan Nossa A Jesse nasceu na hora pra salvar Mas estamos indo bem Agora só tem 3 duplas Então vai ficar no 0x0 mesmo se a gente perder Já deu bom Só tem 2 Deixa a Nita ir ali, ó Boa, Nita Boa, Nita Estamos com muito power up, velho Vamos matar aqui Boa, Nita Vamos matar a torretinha da Jesse A gente tá muito forte, velho Boa, moreque Então primeira partida Seis troféuzinhos pra nós Seis troféuzinhos 491 Agora eu vou no showdown do primeiro com aleatório O vídeo é com aleatório, então vamos com aleatório Galera, eu não ligo se perder ou ganhar troféu Por quê? O Brock eu uso pra trolar, pra farmar Starkey Então assim, quando eu quiser subir ele mais de 500 Eu subo, faço timinho de 3 aí E eu não comecei a ruxar troféu ainda Eu vou esperar mais pra o Global Quando chegar o Global eu vou fazer um push de troféu aí Rumo ao Top BR Que eu já fui Top BR bem no lançamento Bem no início do Brawl Stars também Mas hoje eu não vejo essa necessidade Por quê? Toda season ela reseta Você perde metade dos seus troféus acima de 500 É uma burocracia que não vale a pena nesse momento Vamos ver o que vai trazer com a atualização E a outra coisa que eu vou querer fazer Talvez eu compre um novo celular Porque você precisa de um outro celular Pra fazer uma outra conta Só pra fazer uma conta Iniciando Dando as dicas Free to play Sem gastar nenhuma gema Desde o início Pra aqueles que estão talvez começando No Brawl Stars E querem saber como jogar Algumas dicas Então a gente tá jogando agora O modo Duo Dinamite Meteoro Como queiram chamar Do Showdown aí Com aleatórios Com random Tá difícil achar o matchmaking Obviamente né Porque a gente tá em troféu alto E troféu alto A galera não gosta muito De jogar Showdown Porque o método mais fácil De upar mesmo É jogando partidinhas em trio Em cal Mas vamos lá Vamos lá que a primeira deu bom Eu tô com o Crow Que é bem chatinho Mas ele não tem muito dano Então o dano vai ficar comigo mesmo Ó ele não consegue nem matar a caixinha Tadinho Tá passando fome Ó já tem um Crow ali ó Já vou acertar É um Crow e um Spike velho É isso mesmo É um time de lendários Boa Crow Meu Deus Pegamos aqui Tudo nosso Boa Já matamos muita gente Já estamos com 7 power up velho A gente tá muito forte Tá ligado A gente tá muito forte Vamos segurar o meio aqui ó Mata aí Crow Cuidado aí Meu Deus Cuidado aí Que não pode morrer não meu Crow Boa Crow Matamos os dois ali ó Já foi mais duas duplas Já foi mais um ali também ó Já vou matar o Frank Já vou matar o Frank Frank Aguiar já foi também Só tem eu e o Crow Ah o Spike renasceu velho Meu Deus Sai daí Crow Você tá aí Meu Deus O Spike renasceu na hora Matei Vem Boa Moleque Então tamo lá Duas seguidas Duas vitórias Jogando com o Randon Não Tem que ser Randon Eu não posso dar play again Entendeu Tem que ser com o Randon Então essa é a última partida Vamos lá Com o Randonzinho Du Practice Scorched Stone E vamos lá Vamos ver o que vai acontecer agora Já ganhamos duas com os aleatórios E Pra aqueles que perguntam Ah Douglas Aquela Star Key Como que eu falo no modo Showdown Pro modo Showdown Você precisa no modo Solo Ficar entre os quatro primeiros Ou No modo Du Ficar entre as duas últimas duplas Que dá Os últimos quatro jogadores do mesmo jeito E No modo Smash and Grab Brawl Ball E etc Quando você vence uma partida Contra players Não pode ser contra bot Você também Farma sua Star Key Então você precisa ganhar Os outros modos Ou no Showdown Ficar entre os quatro últimos jogadores Ou as duas Últimas duplas Cara É divertido Esse modo Showdown Mas não é o modo ideal Pra você upar Tá galera Por favor Não se prendam a esse modo Ele É bom no início Pra você ganhar troféus rápidos Mas assim O competitivo mesmo De Brawl Stars É focado No três contra três Ou seja Você Em trio Contra o outro time E provavelmente Pode ser que venha aí No futuro Aquele modo cinco contra cinco Que eu também acho Que vai ser muito legal Então vamos lá Vamos lá Última partidinha Pra fechar com chave de ouro Será que a gente ganha? Será que a gente perde? Não sei Eu vou Dar aqui ó Hit dobrado Pra acertar nas duas caixas Já deu um poke ali E já matei Mano A mira tá calibrada Tem o Mike Matei o Mike Ou não matei? Já pegamos cinco power ups A gente tá muito forte Vou dar uma recuada aqui Vamos ficar na safe Mano Eu sei que Não tem ninguém na moita Eles estão aqui Estão encurralados Estão encurralados Estão encurralados Meus filhos Não vão conseguir sair Vão ficar presos Meu Deus Mano do céu Que jogada foi essa Douglas Que jogada foi essa velho Pra não perder troféu Meu primo se matou Tentei pegar ali os power ups Não consegui Mano Vai morrer E tem um parceiro dele ali Vou matar também Boa Sai daí primo Meu primo é suicida velho Jogar com o Randon Dá nisso Vou matar Boa Matei mais um Quem vai pegar ali? Quem vai pegar ali? Vamos sair daqui Douglas Boa Só tem três duplas Meu primo é suicida Não posso contar com meu primo Olha Dinamite Dinamite Mano Eu vou deixar esses caras se matarem Velho Meu Deus Meu primo Suicida Sai daí meu primo Suicida Para de carregar Ult dos caras É showdown É showdown É showdown Vou pegar muito power up É golgel papai É golgel papai Mano 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 Olha o Yagosnil me chamando Yagosnil salve para você Especial Mas esse vídeo Yagosnil Mano Esse Vamos jogar uma com o Yagosnil Vamos jogar uma com o Yagosnil Vamos jogar uma com o Yagosnil Vamos lá Uma Só em vídeo Gol Gol Manda salve Yagosnil que também Está aí Na bande da Geo Esportes Salve É o madridista Só vamos É de engrebe Velho É de engrebe Vamos Vamos de broque Vamos de broque Broque está dando bom Só vamos Vamos de broque Golgel Está ligado Está ligado Mano A gente botou o broque No 500 Será que Yagosnil Vai entregar ou não Yagosnil Vamos lá Yagosnil Vamos lá Yagosnil Yagosnil Para quem não conhece Galera É do Royale News Mano Jogar Contra o Ricochete Aqui é chato Só no Auto Fire Aqui Mano Recui Yagosnil Meu Deus Meu Deus Mano Mano Ricochete É muito chato É muito chato Brother Pelo amor de Deus Matei lá Quebrei a torreta Está safe Está safe Está safe Fui agressivo Fui agressivo Volta Yagosnil Volta Yagosnil Volta Meu Deus Yagosnil Yagosnil Não pode morrer Yagosnil Está com 4 gemas Mano do céu Segura isso aí Clã Estou com 4 gemas Agora Peguei o Silvestre Quebrar a torreta Quebrar a torreta Boa Vamos quebrar Essa estação de cura Meu Deus Matei Meu Deus Meu Deus E agora Clã E agora Clã Será que a gente recupera Será que a gente recupera Clã Matei o Rico Não Matei o Rico Será que vai dar Será que vai dar Tem muita cura Tem muita cura Não deu Mano Yagosnil Nós estava bem Aí nós pegamos Yagosnil O que que dá Pô Yagosnil Mais uma chance Mais uma chance Para o Yagosnil Mais uma chance Para fechar o vídeo Agora Chave de ouro Mano Estava com chave de ouro Velho Estava com chave de ouro Pô Yagosnil Bora Royale Bora Yago Bora Yago Bora Yago Mano Nós estamos com Yago e com Madrista Mas a gente pegou Cara de troféu alto Tá valendo Foi partida boa Vamos tomar aquela água Respirar O Broca Não tem problema Caiu de 500 A gente já falou Que é O que a gente usa Para trolar Eco caveirinha Que é Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É agora É agora É agora Meu Auto Fire Errou tudo Agora Meu Deus Meu Deus Mano Ricochete É um bicho Muito apelão Nesse mapa Tá ligado Agora Agora eu matei Boa Boa Yago Pegou o meio O meio é nosso O meio é nosso Tudo nosso Boa Matamos ali também Cuidado aí Yago Tem um ricochete Meu Deus Ele ainda pegou Velho Como isso Boa Ursão Vai bagaçar Ursão vai bagaçar Ursão vai bagaçar Tô sentindo Tô sentindo Ursão vai bagaçar Matei Matei Vou matar o ricochete agora Agora eu mato Agora eu mato Boa Boa Agora eu mato Agora eu falei que ia matar Boa Yago Me curando aí Yago Osnil O pouco tá melhor Yago Osnil Bati ali também Salvamos que é tudo nosso Matei Socorre Yago Osnil Mano morri Mas é nosso É nosso É nosso É nosso É tudo nosso Acabou É GG É GG Acabou 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 Fecha a conta Fecha a conta E passa régua Se você não é inscrito no canal Olha o MVP Quem foi Yago Osnil Se você não é inscrito no canal Do Yago também Se inscreve lá Mais uma vez Agradeço a todos Continuem treinando E fui Valeu Rapaziada Vou editar Fui clã